E agora a gente fala de educação. A Secretaria Municipal de Educação abriu vagas para o Eaja e o repórter Renato Oliveira tem mais informações para a gente. Olá, uma boa tarde para você e para todos que nos assistem. Ao todo foram disponibilizadas 10 mil vagas aqui para Goiânia. Dessas, 3 mil ainda não foram preenchidas. As aulas vão ser realizadas em 58 escolas aqui da capital. E sobre esse assunto eu converso agora com o Ederson Saraiva, que é gerente do Eaja aqui na nossa cidade. Ederson, qual é o perfil? Quem são as pessoas que podem se matricular nessa modalidade? Boa tarde. Hoje nós abrimos essas 10 mil vagas e temos alunos de 15 anos acima que em algum momento da sua vida eles não tiveram, tiveram essa oportunidade de estudar tolida ou bloqueada por algum motivo. A gente dá novamente essa oportunidade a esse educando. E onde que as pessoas podem fazer as suas inscrições? Qual que é o prazo? As aulas já iniciaram no dia 21 de janeiro, que foi segunda-feira passada. E esses educandos interessados podem procurar diretamente essa instituição, que hoje nós temos 58 dentro da Grande Goiânia. Se você tiver dúvida se no seu bairro ou na sua região tem alguma escola que nós atendemos, pode ligar no número 3524-8923, que a gente indica qual que é a instituição mais próxima para você. E essa matrícula pode ser feita, realizada diretamente no balcão da escola ou pelo site da prefeitura. É necessário levar carteira de identidade, comprovante de endereço e o histórico escolar se o aluno tiver. Se não tiver, a escola faz um teste com esse aluno e matricula ele na série correspondente ao aprendizado do mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.